Se eu canto triste Prazer, você chegava, seu perfume me embriagava Da sua boca, eu ouvia eternas palavras Se eu canto triste, é porque tudo mudou Você se foi, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro alguém não consigo amar O meu corpo reclama, se alguém teita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está Se ela é infeliz como eu, na hora de amar Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Se eu canto triste, é porque não tenho você Com outras mulheres, já não sinto o mesmo prazer Você chegava, seu perfume me embriagava Da sua boca, eu ouvia eternas palavras Se eu canto triste, é porque tudo mudou Você se foi, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro alguém não consigo amar O meu corpo reclama, se alguém teita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está Se ela é infeliz como eu, na hora de amar Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Música Eu queria ser seu amor verdadeiro Mas eu reconheço não tenho direito O que aconteceu foi o meu desespero Você é casada e merece respeito Eu não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traça Me apaixonei pelos teus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Eu não tive culpa em te conhecer São coisas da vida que o destino traça Me apaixonei pelos teus carinhos Só sinto feliz quando me abraça Música Te amo demais Você pode crer Mas porém não posso destruir seu lar Partirei chorando por você mulher Em toda esta vida só hei de te amar Levarei comigo em meu coração Roxo de paixão e chorando de dor Lembranças do dia em que te beijei Depois te deixei morrendo de amor Levarei comigo em meu coração Roxo de paixão e chorando de dor Lembranças do dia em que te beijei Depois te deixei morrendo de amor Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou à procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Por aqui eu não posso mais ficar Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Com a procura nem que for no mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Já me contaram se você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso com você Não brigarei Eu só lhe peço Não vá sem me despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mais um ano Mais um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegará ao fim Antes de tudo quero fazer-te um pedido Me abrace agora mesmo que seja me xingo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo A traição presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando eu te ver virando lá na esquina Tudo na vida para mim chegará ao fim Antes de tudo quero fazer-te um pedido Me abrace agora mesmo que seja me xingo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite quero dormir em teus braços Se você quiser levar Sandro Lúcio até a sua cidade O telefone é 0, operadora 11, 3361-3995 Hoje decidi a vida Não vou mais te procurar Não vou mais em sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá do céu a me guiar Só que me deixou no escuro Quando o outro em meu lugar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Nunca mais eu vou passar Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Que também vai te esperar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Porque podia entender Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Eu morri só por você Eu morri só por você Querida, eu morri só por você Querida, eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Pra fazer minha canção Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo os seus passos Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos Nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos Não podemos viver juntos Nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu quero agradecer ao pessoal do estúdio Transm Do Magalhães Ao meu extra, o Alan Cibens E ao meu amigo Hamilton José Muito obrigado Ontem friamente estive analisando Nossa convivência de um modo geral A monofonia da vida da gente Falta realmente é amor afinal Há tantos defeitos Há tantos defeitos, tantos preconceitos Tantos desrespeitos que chegam a doer Vi que são grandes nossas diferenças E fica difícil a gente conviver Virada pro canto Não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito ou mania Sei que me judia Ficar todo dia Com a dor da saudade Virada pro canto Não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito ou mania Sei que me judia Ficar todo dia Com a dor da saudade A fidelidade não tem cabimento Para um casamento Para um casamento que não tem amor Se existe um papel Assinado em cartório São formalidades que o homem criou Carrega um passado decepcionado O pranto guardado Pra chorar depois Mesmo separados Nós vamos ser amigos Pagar pelo erro Que fizemos Que fizemos nós dois Que fizemos nós dois Virada pro canto Não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito ou mania Sei que me judia Ficar todo dia Com a dor da saudade Com a dor da saudade Com a dor da saudade Eu reconheço Que estou descontrolado Um homem apaixonado Não pode pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão E o respeito Faz muito tempo Que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece Olha pra mim com espanto Ao me ver bebendo tanto E amanhecendo na rua Eu reconheço Eu reconheço Que estou descontrolado Um homem apaixonado Não sabe pensar direito Minha vontade É só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão E o respeito Meu Deus Eu estou ficando louco Todo dia morro Um pouco Acabou A minha paz Eu vou me destruir E não demora O motivo Eu digo agora É paixão E nada mais Eu vou me destruir E não demora O motivo Eu digo agora É paixão É paixão E nada mais É paixão É paixão E nada mais É paixão 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 Eu vou me destruir Eu vou me destruir Eu vou me destruir E não demora O motivo Eu digo agora É paixão E nada mais Eu não sabia que ela era cansada Foi por isso Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro Ela não me disse nada Foi minha culpa Também não lhe perguntei Seu telefone Eu descobri Só porque ela A sua agenda Comigo esqueceu Do outro lado Do outro lado Ouvi uma voz Tão diferente O seu marido Foi quem me atendeu Pele desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Pele desculpa Pele desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Eu não sabia Que ela era casada Foi por isso Que eu telefonei Em nosso encontro Ela não me disse nada Foi minha culpa Também não lhe perguntei Seu telefone Eu descobri Só porque ela A sua agenda Comigo esqueceu Do outro lado Ouvi uma voz Tão diferente O seu marido Foi quem me atendeu Pele desculpa Pele desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Pele desculpa Pele desculpa Pele desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Pele desculpa 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 Oh, minha índia manhosa, me acaricia do princípio ao fim Oh, minha índia manhosa, não deixa morrer, meu amor, que é demais Oh, minha índia manhosa, me diga em sonhos que não me quer mais Eu estou sofrendo, é tão ruim Sozinho no mundo, sou um vagabundo, sem você pra mim Eu estou chorando, é tão ruim Sozinho no mundo, sou um vagabundo, sem você pra mim Eu estou sofrendo Eu estou chorando Sozinho no mundo, sou um vagabundo Oh, minha índia manhosa, me diga em sonhos que não me quer mais Sozinho no mundo, sou um vagabundo, sem você pra mim Sozinho no mundo, sou um vagabundo Oh, minha índia manhosa, me diga em sonhos que não me quer mais Oh, minha índia manhosa, me diga em sonhos que não me quer mais Hoje eu vou colocar minhas cartas na mesa Você vai ter que decidir felicidade ou tristeza Duas vidas, dois corações Dois homens, duas paixões Oh, minha índia manhosa, me diga em sonhos que não me quer mais Ou você joga na sorte ou se entrega as emoções Eu não divido com ele, eu quero você Eu quero você só minha Eu vou fazer de você, meu amor Minha princesa e rainha Eu não divido com ele e você Nem se o mundo acabar Tenho orgulho e te amo E quando eu te amo, ele não vai te amar Hoje eu vou colocar minhas cartas na mesa Você vai ter que decidir felicidade ou tristeza Duas vidas, dois corações Dois homens, duas paixões Ou você joga na sorte ou se entrega as emoções Eu não divido com ele e você Eu quero você só minha Eu vou fazer de você, meu amor Minha princesa e rainha Minha princesa e rainha Minha princesa e rainha Eu não divido com ele e você Nem se o mundo acabar Tenho orgulho e te amo E quando eu te amo, ele não vai te amar Eu não divido com ele e você Eu quero você só minha Eu vou fazer de você, meu amor Minha princesa e rainha Minha princesa e rainha Eu não divido com ele e você Nem se o mundo acabar Tenho orgulho e te amo E quando eu te amo, ele não vai te amar Tenho orgulho e te amo E quando eu te amo, ele não vai te amar Josapá, volume 3 Josapá, volume 3 Josapá, volume 3 Se ela liga outra vez Diga que eu não estou Que vem de uma história qualquer Que diz que arranjei outro amor Se ela liga outra vez Pode dizer que eu saí Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E a bela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida É sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida É sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabando O nosso sonho passou Eu quero falar com ela Eu quero história de amor Eu quero história de amor E como o passado Eu quero falar com ela Não deixe ela saber Que a minha vida É sofrer E que eu estou chorando Eu quero falar com ela Quando você me disse assim Quando você me disse assim O nosso amor chegou ao fim O meu coração entristecer E de tristeza eu chorei Chorei Porque te amo demais Foi triste ouvir você dizendo Esqueça o telefone O meu nome Por favor esqueça Por favor esqueça Eu tentei Mas não consegui Eu tentei Mas não consegui Sabe por quê? Porque te amo Porque te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Te amo Demais Porque te amo Te amo Te amo Demais Porque te amo Hoje eu ouvi você dizendo Esqueça o telefone e o meu nome Por favor esqueça Por favor esqueça Eu tentei Mas não consegui Eu tentei Mas não consegui Porque te amo Te amo, te amo demais 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 Porque te amo Te amo, te amo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não estou ao seu lado, me pergunto porquê E desabapo no copo de bebida, pois na minha vida só existe você Já bebi todas no pé do balcão, mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado, e eu desprezado continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão, mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado, e eu desprezado continuo a sofrer Já tentei arrancar do meu peito Sei que não tem jeito, é pura ilusão Por você eu fui desprezado, está arrasado no meu coração Me enganei, ainda estou enganado Não estou ao seu lado, me pergunto porquê E desabapo no copo de bebida, mas na minha vida só existe você Já bebi todas no pé do balcão, mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado, e eu desprezado continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão, mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado, e eu desprezado continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão, mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado, e eu desprezado continuo a sofrer Já bebi todas no pé do balcão, mas essa traição não consigo esquecer Hoje está com outro ao seu lado, e eu desprezado continuo a sofrer Música 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 Ficar sozinho Música 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 Ficar sem um amor Música 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 Ficar sozinho Sei que não é mole, não Quando olho pro meu lado E não vejo você Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver, eu estarei Esperando você Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver, eu estarei Esperando você Cadê você? Vê se volta pra mim Ficar sozinho No fim, é uma solidão Ficar sem um amor Me entristece o coração Ficar sozinho Ficar sozinho Sei que não é mole, não Quando olho pro meu lado Quando olho pro meu lado E não vejo você Cadê você? Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver, eu estarei Esperando você Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver, eu estarei Esperando você Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver, eu estarei Esperando você Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver, eu estarei Esperando você Cadê você? Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver, eu estarei Cadê você? Simbora, Aracaju! Atenção essas meninas da frente Cheguem mais! Essa é pra vocês! Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos Você não entende Você não me vê Se eu te desse uma estrema Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando E os meus olhos brilhando Brilhando De ternura queimando Queimando Mas um dia é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa Não é culpa sua Fui eu que não soube achar O caminho do seu coração Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos Você não entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando Brilhando De ternura queimando Queimando Mas um dia é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube achar O caminho do seu coração Dessa nossa paixão Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.